Fique atento, a partir de agora, é da nossa conta. Olá, seja bem-vindo ao nosso É da Nossa Conta de hoje. Hoje nós conversamos com a Ana Cristina Ferreira de Araújo, ela que é diretora de administração e finanças do TCE Acre e também é uma das instrutoras da escola de contas conselheira Alcides Dutra de Lima. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso É da Nossa Conta. Eu começo perguntando para você sobre a nova lei de licitações. A nova lei de licitações e contratos, agora, não mais projeto de lei, sim a nova lei. Nova lei número 14.133 de 2021, ela já foi sancionada 1º de abril e eu sei que está causando muito alvoroço, todo mundo preocupado com as novas regras que a nova lei está trazendo e a gente queria aproveitar para informar que a escola de contas já está promovendo algumas capacitações onde vamos já abordar algumas regras principais da nova lei de licitações. E é bom deixar registrado também, Ana, que a escola de contas já tem um cronograma de capacitação que serão oferecidas aos gestores, não é isso? Isso, isso. A partir de agora, no final de abril, já vai acontecer o primeiro curso, provavelmente 29 e 30. A escola vai colocar no site do tribunal para que as pessoas entrem na plataforma da escola e façam suas inscrições. E deixando claro que a nova lei de licitações já foi sancionada, já está valendo. No entanto, a lei 8666, a lei 10.520, que são as leis que serão revogadas apenas daqui a dois anos. Então, todos os juridicionados, tanto da esfera municipal quanto da esfera estadual, terão esse prazo de adaptação de até dois anos, podendo utilizar as leis atuais, a 8666, a 10.520, que é a lei do pregão, e usar a nova lei 14.133 também. Ana, o nosso muito obrigado pela sua participação, não é da nossa conta de hoje? Então, eu agradeço esse momento, o momento que a gente tem para dar os nossos recadinhos e convido vocês para participar das nossas redes sociais. A rede social do Tribunal de Contas, Instagram, Facebook, YouTube, vai lá que a gente sempre vai colocar uma dica, uma informação que vai te interessar. Obrigada. Bom, lembrando a você que nós voltamos a qualquer momento com mais novidades, não é da nossa conta. Até o nosso próximo encontro. Uma produção do Tribunal de Contas do Estado do Acre.